Em três dias, o arcebispo de Olendê Recife, Dom Paulo Jackson, visitou uma dúzia de veículos de comunicação. Nas redações e estúdios, o bispo fez conhecer a mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações, que acontece neste domingo, 12 de maio. Com a ajuda de um livreto produzido para a ocasião, comunicadores, jornalistas, técnicos e demais colaboradores dos veículos rezaram juntos e refletiram sobre o tema Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração, por uma comunicação plenamente humana. Todos os anos, a nossa querida e amada Arquidiocese de Olendê Recife faz esta visita aos profissionais da comunicação. É uma riqueza incomensurável, não somente para eles, mas sobretudo para nós. Nós vamos para recordar aquilo que o Papa Francisco escreve para este Dia Mundial das Comunicações. Este ano, a temática é Inteligência Artificial. Mas eu diria, é sobretudo para a gente pensar em como Deus se comunica conosco. A encarnação já é a grande comunicação de Deus com a humanidade. Um Deus que se faz gente, um Deus que se faz como nós, vem habitar no nosso meio e ficar pertinho de nós. Não pode haver processo comunicacional maior do que esse. Também o mistério do querigma, o anúncio primário e querigmático, o anúncio da morte e da ressurreição do Senhor. O documento do Conselho Vaticano II, de Ivermo, diz que Deus se entretém conosco e nos fala como há amigos. É esse o processo da revelação. Dentre as visitas que fez, Dom Paulo prestigiou a Rádio Olinda e, na capela instalada na emissora, celebrou a Eucaristia com participação dos colaboradores da rádio. A emissora pertence à Arquidiocese de Olinda e Recife e transmitiu a missa ao vivo, anunciando que o arcebispo vai estrear um programa para responder perguntas dos fiéis. Eu creio que a presença da igreja nos meios de comunicação é essencial. E receber a visita do arcebispo de Olinda e Recife é um sinal de que nós podemos fazer, dos nossos microfones, das nossas emissoras, também uma grande catedral de levar a palavra de Deus. Mas muito mais, de receber, através do bispo, essa mensagem, essa palavra de uma igreja que está próxima e que quer falar ao povo de Deus. No sábado, dia 11, a Arquidiocese promove o encontro para 300 agentes de Pascom no Centro Arquidiocesano de Pastoral. E no domingo 12, Dom Paulo preside a solenidade da Ascensão do Senhor com a participação dos coordenadores de Pascom, na Igreja Catedral em Olinda. A missa marca o Dia Mundial das Comunicações pela mensagem deixada por Jesus Cristo. Ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a Rede Vida de Televisão.